Agora eu quero te contar um detalhe, falando de bastidores, enquanto a nossa equipe entrava aqui pra dar início a essa gravação, a gente encontrou o Thiago, proprietário aqui da PADOC, limpando, preparando os carros. Isso mostra o que? Comprometimento com você, cliente shop tour, né Thiago? Com certeza, melhor qualidade pra você, cliente shop tour. Quer um exemplo? Dá só uma olhada nessa S10, já falei. Uma S10 2.4 2009 completa, estamos fazendo ela uma pequena entrada com 60 parcelas de 860. Preço bom, agora vamos falar desse Prisma. Um Prisma 2009 1.4 Flex, completo, entrada mais parcelas de 470. 470, tenho certeza que cabe no seu bolso em troco na troca, né? Com certeza, financiamento 100% também, em troco na troca, valemos o teu carro na melhor forma possível. Palavras do proprietário da PADOC, agora pra finalizar esse Peugeot 206. Peugeot 206 SW 2007 1.4 Flex, pequena entrada com parcelas de 490. Essa é a PADOC Multimarcas, facinho de chegar aqui na Avenida das Tuas, né Thiago? Isso, 5395. E o telefone pra contato? 30690661. Agora eu vou falar pra você, por que comprar aqui na PADOC? O brilho dos seus olhos tá aqui. Ó, vem.